Bom pessoal, estou aqui agora com uma foto de um Microsoft, de um Lumia do 535, problema referente a sinal. Então a primeira coisa pessoal, sempre que você tiver problema referente a sinal em um aparelho, você tem que buscar pelo filtro. Uma das opções é fazer uma passagem direta do filtro. A segunda opção seria você fazer um jumper caso perca qualquer um desses pinos. Então teria que soldar uma anteninha de sinal, você vai ter que seguir a trilha do sinal e aí você vai ter que fazer um jumper com outro ponto de comunicação para onde vai esse sinal. Isso para todo problema referente a sinal. Lembrando que problema de sinal pessoal, tem que ser checado o e-mail do aparelho. Checando o e-mail você vai ter que checar o slot de chip para ver se ele está reconhecendo o chip. Beleza? Então seria uma alternativa fazer um jumper nesse filtro e caso o jumper não resolva, você vai ter que puxar esse sinal aí de algum lugar que ele esteja vindo, interligando aí, tá? Normalmente ele tem um caminho, né? E esse caminho ele fica mais claro na placa de enxergar, tá? Então normalmente o problema relacionado a sinal então está relacionado a esse filtro de sinal. Então é só olhar onde fica esse filtro. No caso do Lumia 535, fica próximo ao conector aqui do lado direito, é só a gente fazer esse jumper aqui, jumpar, que aí o sinal volta a pegar legal. Beleza? E aí E aí Obrigado.